Eu falei, vocês não ouviram nada, porque estava no mudo. Ah, como eu sinto de gente. Vamos agora? Vamos lá? Então vamos. E fazer figuinha, sim, figuinha, 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 para vir com alguma coisa que eu fiquei jogando. Não são muitos. Vou se jogar. Alguns ainda estou aprendendo. Jovei difícil fazer agora, deu muito ruim. E eu tenho figuinha. 50 segundos. Vou achar uma partida. Bem-vindo a Holy Abyss. Olha o Star, o Star é ruim nesse bota, eu não gosto muito. Será que eu tinha outro? Oh, tem o outro não. Se possível, eu não trocava. Ele também não, eu não tenho dado. Eu vou fazer um apetente. Já fiz o Star Gun. E dá bom. Star Gun. E continuamos. Mas nessa eu não vou arrestar. Vamos fazer um arrestar. Ap Tank. Iniciar com o Tank. Vou finalizar no ap. Abrir o Lucho. O Lucho. Vamos lá. Deixa eu lá ter uma Ninja. Vamos deixar o pano no U. Põe. Quando o jogo entrar Eu vou ficar mudo Vocês não vão ouvir Eu vou colocar o audio do microfone Vocês vão só acompanhar A player Eu vou me concentrar no game Carregando O xílio está muito forte Muito forte Molho é forte Gragas é forte E Z é cotô O problema é No meu caso O que eu vou ter que fazer Eu vou ter que Começar a fazer uma armadura Mais anívia E aqui tem uma morgana Morgana nem tanto Mais anívia Não é muito dano Eu estou falando com vocês Através desse microfone Eu fiz a unboxing dele Então eu ainda vou Ficar no meu canal A unboxing desse microfone Show 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 Olha a distância Eu estou falando com vocês E a voz pega nitidamente Bem Olha a distância Olha O microfone está nessa posição Se você encursar o nele Eu estava falando mais ou menos aqui Eu estou bem abaixo dele Muito bom Gostou Acho que o Denis já vai entrar Já vai entrar Esperamos só a morgana E eu já estou deixando o mudo aqui E acompanhem aí Até daqui a pouco Eu protejo este lugar Temendo a volta dos observadores Leve-se aqui Não deixe de me dizer se vieram Umas fantasminhas por aí Trofas liberadas Eu conheço o caminho E aí Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?